Olá pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês um aplicativo que eu baixei no meu celular para medir as respostas de frequência, é o analisador de espectro e vou explicar que nessa foto em vermelho tem a frequência 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 e 100 aqui em branquinho, é porque no gráfico não mostra as frequências, então eu já mostrei que esses riscos verticais brancos são as frequências de grave, quanto mais baixo o número, mais aquele grave alongado, e mais até o 100 é bem seco, então eu vou fazer o teste na caixa de linha de transmissão, na caixa azul, na caixa de subgrave que eu fiz aquela grandona, na Polivoc 145 e na SS 3.0 da Gradiente, vou mostrar para vocês a eficiência da caixa de linha de transmissão, que tem um alto-falante de 10 polegadas. O teste das caixas tem aproximadamente uns 30 segundos, eu vou repetir ela uma vez, vou mostrar ela explicando e a outra vez ela tocando sozinha. Vocês não vão escutar no começo dos 20 Hz, dificilmente vai ser, vai escutar, vai começar a escutar a partir dos 40 Hz, e se for em aparelho de som, fone de ouvido, se for no celular, vai ser difícil de escutar, só vai escutar a partir dos 50, 60 Hz. Vou mostrar aqui para vocês como fazer a leitura, a leitura do gráfico, que vai estar no celular, mas como vai estar pequeno, vocês vão ter que colocar numa TV para enxergar melhor. Então aqui ó, até aqui ó tem 100 Hz, 200 Hz, só que eu vou medir só os graves, os agudos hoje não é, vai ficar para outra hora, aqui é só o teste dos graves, e aqui é o 20 Hz que é o grave. Então a hora que começar o vídeo do teste, vai começar aqui ó, essa barrinha, tem essa barrinha aqui, que é mais laranjadinha, ela vai começar aqui, ou por aqui, e depois vai subindo até o 100, quando chegar no 100, o vídeo vai parar, ele vai parar, que é o teste até os 100 Hz, que é só o dos graves, e aqui, esse gráfico aqui é de volume, é o rendimento, eu vou colocar no volume, é igual para todas as caixas, vou deixar num volume fixo, e tocar, só que cada caixa, tem caixa que vai dar 65, ou 70, e tem caixa que vai dar 78, né, então tem diferença de quase 10 dB, de uma caixa para outra, é, seguindo aqui ó, esse, essa, esse, esse gráfico aqui, ele vai estar aqui em cima, assim né, aí, e essa aqui é a frequência, aqui, essa, essa faixinha que está em branco, mas é uma faixinha laranjada, se ela tiver aqui, aí ela vai, o volume, que volume que vai responder nos 20 Hz, nos 30 Hz, normalmente, o dB sobe aqui ó, que é o volume, né, sobe, sobe para 75, nessa frequência aqui ó, de 50, 60, 80, e as caixas que tem subgrave, ela começa, começa aqui ó, mas a maioria só começa a ter volume aqui ó, e essa linha aqui ó, ela vai ficar oscilando, para lá, para cá, para lá, para cá, é que é onde a frequência está no pico, né, é o pico da frequência, aqui, aqui marca aqui ó, o volume de dB, que é dessa faixa aqui ó, ele marca aqui em cima, que é dessa linha aqui ó, correspondente a essa linha, está dando 33 dB, que é aqui ó, ela que está no 25, mas ela é, é que ela, ela mede um pouquinho atrasado, essa, essa frequência aqui ó, 54, vai também estar variando, é referente a essa linha aqui, que vai estar em laranjado, no vídeo vai ser uma linha laranjado, que vai ficar variando, para lá, para cá ó, você vê que aqui está no 54, vai ter outro celular, na parte de cima, para gerar o som, das frequências, né, das frequências de 20 a 100 Hz, onde a gente está fazendo o teste, então, vamos ver se vocês entendem, aí, com o tempo, aí, isso aqui é a primeira vez que eu estou fazendo o teste, né, porque eu tenho, eu comprei também o, eu comprei também o microfone de RTA, comprei já o, o, a placa de som, né, para, 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 para ligar no microfone do computador, só que o, o meu notebook, é, ele não consegue rodar os programas, e, e, já está muito carregado, e eu quero comprar outro, mas, o notebook, subiu muito de preço, então, eu estou pesquisando, para comprar um, que atenda, a necessidade, e, que não seja muito caro, e, vamos para o teste, não esqueça de deixar o like, viu, aqui, é a caixa polybox, é de 45, ela começou nos 23 Hz, mas, a, a resposta de frequência, tá, começou nos, 60, 70, e, que, como eu tinha falado, ela não, não dá, baixa, a resposta, baixa, e, ela, agora, que ela foi para 30 Hz, ela começa no 30 Hz, e, ela, rende bem, agora, aqui, ó, na, 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 60 Hz, ela subiu até para 77 dB, ó, e, agora, vamos repetir o vídeo, e, agora, vou colocar na caixa, na, na, na polybox, 145, mas, no, no duto, só nessa, nesse teste, eu coloquei no duto, no, na, na, na caixa da gradiente, eu não coloquei, no duto, ele dá um, sub, um subgrave, meio, maior, aqui, eu, aproximei, melhor, o, a câmera, e, dá, para ver, certinho, a 76 dB, repetindo o vídeo, agora, vamos para a outra caixa, que é a gradiente, SS 3.0, começando, começou aí, ó, 20 Hz, aí, ele não responde, tá vendo, ele vai para, vai para, vai para, 5, 60 Hz, agora, ele voltou, lá, para 30 Hz, aí, vai subindo, 40 Hz, 50 Hz, 50 Hz, 60 Hz, 70 Hz, 80 Hz, 40 Hz, 100 Hz, repetindo o vídeo, Obrigado. Agora vamos para a caixa de subgrave híbrida na linha de transmissão cornetada com alto-falante de 15 polegadas. Ele vai fazer um barulho porque o alto-falante está montado invertido, então ele faz barulho de ar saindo pelos furinhos e a raspagem da bobina. 78db de volume, ela rende bem também. 80db de volume, ela rende bem também. 80db de volume, ela rende bem também. 80db de volume, ela rende bem também. Agora a caixa azul, começando com 20hz, logo no começo já está com 20hz, agora passou para 30db e com rendimento bom, 76db, 77db. Só que lá é como o sistema da caixa com alto-falante dentro, então lá no 80, 90db o som some porque ele tem o corte de frequência repetindo. 80db de volume, ela rende bem também. 80db de volume, ela rende bem também. O que eu quis mostrar nesse vídeo é que a caixa de linha de transmissão, essa caixa azul, ela rende muito, com um alto-falante de 10 polegadas, ela rende mais que a caixa de 15 polegadas. Não que o som da caixa de 15 não renda bem, ela dá um grave, super grave, mas eu falo assim, que um alto-falante de 10 polegadas renda mais que um alto-falante de 15. Por isso que quando eu fiz o teste dos amplificadores, eu usei essa caixa azul de linha de transmissão junto com a caixa Polyvox, que essa caixa de linha de transmissão, ela dá um super grave, começa nos 20 Hz, e a caixa da Polyvox, ela rende bem nos 60, 70, 80, e a linha de transmissão não rende nos 70, 80, então uma complementa a outra. Mas eu estou completando a caixa, agora eu coloquei esse alto-falante de 8 polegadas na frente da Snake, então ela vai render esse 80, 90. Aí quando eu for fazer um teste de amplificadores, eu vou usar essa caixa que tem uma resposta de frequência desde os 20 até os 20, que eu vou colocar um tweeter que renda muito bem. E outro objetivo do vídeo foi mostrar como funciona as medições, né, porque nos próximos vídeos pode ser que eu não coloque o vídeo, eu só coloco o gráfico, aí vocês vão entender. E deixem nos comentários aí o que vocês acharam do vídeo, se gostaram desse vídeo mais teórico, ou se preferem um vídeo mais prático, de audição, e ajude o canal a crescer, se inscreva, compartilhe, e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.